Eu tive a Inésia agora, mas assim, mais alguma... Não, brincadeira. Não, a verdade é o seguinte, meu irmão. Fala a verdade, então, Serginho. Se for pra falar, fala a verdade. Bota na mesa, Serginho, bota na mesa. Se for pra falar, fala a verdade. Fale a verdade, malandro. Fale a verdade, malandro. Bota. Márcia Imperato. Bota na mesa. Rainha dos filmes adultos. Certo. Quando eu a conheci, que ela... Essa mulher, um corpo escultural. Todo mundo sabe. Uma coisa, um carisma maravilhoso, uma simpatia espetacular, muito carinhosa. Uma mulher que você olhava... Mas tu deu trabalho. Desculpa. Era um olhar 43. Você realmente... A pergunta é, Márcia... A pergunta é, eu não dei conta do malandro. Eita, você não deu conta. Corte aí, hein? Olha o corte. Mas Imperato não deu conta do malandro. O único homem que eu não dei conta na vida. É mesmo? Quer dizer, no carro. No carro? Foi malandro. Mas foi uma única vez, tá, gente? A gente tava loucão, bêbado. Mas o carro era pequeno, era grande, o carro? Que fácil. Era muito pequeno. Que fácil. Que fácil. Esse malandro tem história, viu? Teve uma hora que ela falou assim, ó. Amor... Para que eu não aguento mais. Amor, tu tá machucando. Você tá sentado em cima da mudança, porra. Era do câmbio. Era do câmbio, porra. Eu falei, porra, pelo amor de Deus, tá, porra, tu tá no câmbio, o carro tá andando, caralho. Ô, Serginho. Agora, vamos ser sinceros, que tem muitos anos. Você lembra onde foi? Tem muitos anos. Eu me lembro, foi na sua casa. Não. No estacionamento em frente ao terceiro whisky, em frente à minha casa. Dentro do carro? Dentro do carro. Mas a loja... Tu nunca foi na minha casa, Serginho? Hein? Tu nunca foi na minha casa? Eu nunca fui na tua casa? No estacionamento você foi. É no estacionamento da tua casa? Lembra que tinha o terceiro whisky lá embaixo do Flé de São Paulo? Foi no estacionamento na frente. É, foi lá. Ai, caramba. Mas vem cá. Já que a coisa tá aqui... Ele não lembra, porque a gente tinha bebido, a gente tava muito doido. Mas eu lembro, filho. Porque, ô, filho, o bicho não para nunca. Meninas, vocês que estão... O Serginho, se ele continua o mesmo, Jesus amado, te prepara pra se fogosta. Não, o Serginho tá tomando melzinho agora. Passe hipoglose. O Serginho tá tomando melzinho agora, que ele tá duplamente... Ô, Serginho, tá passando hipoglose a mulherada ainda? Não entendi. Ô, Marcinha, não é bom recordar. Eu acho que é melhor tu me trazer pra fazer parte desse programa. Já tá dentro, já tá... Tá contratada, já tá contratada. Tá contratada. Mas foi uma fase muito boa, né? Foi, foi, foi. A gente podia se agarrar no carro, né? E eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Foi bom pra caralho. E você me deu uma canseira do cão, mas foi bom demais. Tu teve orgasmo, ele teve orgasmo. Não, no carro não dava. Não dava. No carro, tu não lembra, né? Mas no carro não dava. Mas tu gritava. Ah, mas é que na hora tava gostoso, aquela coisa. Tu gritava, né? Mas aquele carro tão pequeno, Serginho. Tu gritava, o rádio tocava. Ô, Serginho, tu não tem mais aquele carro, não, né? Eu lembro que tava na rádio Cidade naquela época. Ô, tu nem lembra nem de mim, muito menos do rádio. Claro que eu lembro. Você é uma mulher de esquecido, cara. Vem cá, tu não tem mais aquele carro, não, né? Claro que eu tenho, posso coleção, BMW Z3. Que carro horrível. Não, é do 2007 aquele carro. Aquele carro é pra tu passear, não precisa fazer sexo, Serginho. Mas eu não sabia que ia rolar o sexo naquela porra. Mas o malandro, ele gritava, ia, ia, ia. Não, né? Ele não é louco, porque isso corta o tesão de todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Mas tem mulher que pede. O ia, ia rola na televisão, não. Mas na hora que eu gozei, eu fiz blublu, 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 blublu. Posso te falar que eu não lembro, eu não lembro nem se você gozou, nem se eu gozei. Eu sei que a gente fez um rola e rola no carro, na frente do terceiro. Com certeza, com certeza eu gozei, eu não entro numa parada dessa pra não gozar. Marque, tu deu o trabalho, tu deu. Tu demora pra gozar pra caralho. Caralho, malandro, eu tô, eu tô, eu tô, agora você ganhou o ponto comigo. Que fase que eu tô ganhando. Ele é aquele cara, ele é aquele cara que a mulher fala, pelo amor de Deus. Caraca, malandro. É o beijo do macaco que tu deu, aquele beijo do macaco? Ah, eu fiz de tudo, meu irmão. Quase tudo, ele fez tudo que deu pra fazer numa da frente. É o beijo do macaco, beijo do camo. Você é maravilhoso. Você tá vendo que eu lembro até do carro, né, meu amor? Eu tô lembrando, eu nunca esqueci de você. Você nem lembrava disso. Claro que eu lembro, você é uma mulher marcante, pô. O cara que usou, que teve você, ele não vai esquecer nunca. E eu vou falar outra coisa que é muito séria aqui agora. Acho que todo mundo tá vendo que eu sou sincera pra caralho, né? É, isso é legal, eu gostei de você. O único, o único, cara, dentro da televisão, tipo, de patrão e coisa aqui, eu transei. Foi tu, Serginho. E foi o Mônica fez por quem? Tu não quis mais? Foi ruim? E a gente só teve essa parada? Só esse dia. E depois de muito tempo você tava fazendo a parada, bababá, bababá. Aí um dia rolou mesmo, rolou. Não, a gente tava bebaço, você lembra? Não sei pra onde que a gente tinha ido, a gente tava bebaço. A gente nem, acho que a gente nem queria fazer isso. Ela me deu, pensando que tava dando pro Cauã, entendeu? Não, porra. Não vou dar pra esse cara aqui, acho que, porra. Não, não. Eu dei pra você, sabendo que tava dando pra você. Mas assim, tipo... Mas valeu a pena agora? Valeu! É bom a gente lembrar agora da Risanta, tipo... Você lembra? Porque eu sempre falo pra galera que, porra... Tanto que eu lembro que eu passei uma semana em Pogloss, filho. Eu falo pra galera aqui, ó. O meu Jucão, o meu Jucão é de 21 a 22. Eu não lembro o tamanho, gente. Eu só sei que a surra foi grande. Então, peraí, deixa eu... Por isso que eu falo, não interessa o tamanho. O que interessa é a brincadeira que a bandeira faz. Mas agora, eu vou descontar o que o Sérgio Malandro falou de mim, porque ela falou que nesse dia ela não chegou ao orgasmo. Sérginho Brochô. Não, eu não lembro. Sérginho Brochô ou Márcio Imperato. Não, não, não. Corte aí. Não, não. Ele fez Márcio... Não, Sérginho Malandro. Márcia, não lembra quem gozou ou não, mas ele fez Márcio Imperato passar hipogloss. Uma semana. Mas... O bicho é off! Calma, mas sair no corte... Escuta! Deixa ela falar! Não vai cortar bola nenhuma! Deixa ela falar! Deixa ela falar! Se cortar, se cortar... Se cortar, eu venho aqui sozinha e vou invadir esse trem aqui e eu vou falar a verdade. Não, mas calma. Eu vou assistir esse vídeo depois. Não vai cortar, não. Vai cortar, sabe por quê? Não vai cortar, não. Se um dia eu sair contigo, eu vou falar a verdade depois. Não, fudeu. Se você sair com o Luiz França, você já viu ficha telefônica? Deixa eu te falar. Depende, né? Você olha, bota a gente em contato. Lembra da época da ficha telefônica? Lógico. Você imagina, é o Luiz França, o pinto dele é tipo uma ficha telefônica. É pra dentro, sabe aquele pinto pra dentro? Isso pelo menos foi o que a Luísa Biel disse. A gente tá aqui, porra, numa situação... Mas eu sou uma mulher de tirar muito a limpo as coisas. Bota aí na mesa, Jair. É isso, daqui a pouco... Bota na mesa, porra. Daqui a pouco eu vou colocar. Vou aumentar a audiência, eu vou colocar aqui na mesa e... O problema, pessoal, é que eu não tô tendo a oportunidade que o malandro tem, porque a massa tá aqui do lado. A Nubia ainda não veio aqui. Você foi brincar com a Nubia, cara? Olha, a Luísa... Vamos chamar a Nubia? Você foi brincar comigo, bicho. Eu tava aqui quieto e tal. Mas eu quero a Nubia aqui. Ela resolveu falar... Vocês me botaram em cheque. A verdade de um momento que ela teve comigo há muitos anos atrás, que ela precisou botar até a Nubia Glória, porque aqui a gente não brinca em serviço. E que eu nunca... A gente aqui é Black Belt, meu irmão. Black Belt. Black Belt. Sabe o que é isso, Black Belt? Black Belt é faixa preta, meu irmão. Não tem moleza, não. E aqui, ó, vou falar mais uma vez. Eu nunca falei isso em entrevista nenhuma. Eu tô falando na sua cara. Tô falando na cara, na frente da pessoa. Repita. É o nunca... Repita. 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 Agora vamos dar... Você quer repetir o quê? Na Z3 de novo? Se não tiver a Z3 ali encostada, meu irmão. Meu Cristo, meu irmão. É, Balandro, não é fácil não. A Z3 tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Eu tô livre hoje. Eita porra, mano.